Arruma suas malas Desfaz em vinte Ver não, sabe lá O que mais da vida Me entorta em curvas largas Me faz de ouvinte ou não Sabe lá Muito mais que eu diga Acontecerá Talvez outro dia Cair, bobe Sentar Tudo em outro prisma Ai, solidão Quem dirá Faz-se um novo tempo E mais Coração Conduzirá Tudo em seu momento Trago Trago forte em meu passado Disfarço Disfarço em Quem dirá Quem dirá Faz-se um novo tempo E mais Coração Conduzirá Tudo em seu momento Tudo em seu momento Ai, solidão Quem dirá Faz-se um novo tempo E mais Coração Conduzirá Tudo em seu momento Ai, solidão Quem dirá Faz-se um novo tempo E mais Coração Conduzirá Conduzirá Tudo em seu momento Tudo em seu momento